Salve comunidade, Marco Bruno mais uma vez por aqui pra gente trocar uma ideia sobre o Defold e dessa vez a gente vai ver aí nesse vídeo como que a gente faz uma collision dentro do Defold, beleza? Esse vídeo está sendo gravado pela twitch.tv barra marco brunodev ao vivo então se você quiser colar um dia, o pessoal está aqui no chat loucamente sempre falando cola aí com a gente, beleza? A gente está aí nos horários malucos, é só seguir lá que você recebe todas as notificações bem de boa Top! E a gente vai falar de collision especificamente numa paradinha assim, né? A gente vai falar de collision dentro do Tiny Map e dentro do Sprite a gente teve dois vídeos aí que a gente falou do Tiny Map e do Sprite agora vamos falar de colisão, tentar fazer um personagem cair do alto e colidir com o chão Top? Então partiu lá, vamos lá! Caraca, o pessoal está usando o chat até pra declaração de amor Eu amo a Lu Caciu de estar apelando Ó, vamos lá! Então aqui na humildade, como que a gente vai fazer? A gente vai chegar na Defold, aqui abrir a Defold A Defold é uma engine, está aqui a primeira vez Free Open Source, bem tranquila aí pra você baixar no seu computador E funciona no Mac, no Linux e no saudoso unidão da galera Então a gente está aqui abrindo, vamos ver? Vamos ver? Foi, tá nice! Vou criar um novo projeto, sempre a gente faz tudo do zero Pra ensinar tudo o que a gente puder Mas eu vou focar a nossa explicação aí na parte de collision Então eu escrevo aqui, ó, collision Collision E vou criar esse projeto É bem rapidinho pra ele criar um projeto Ele está criando uma versão bem limpa ali, né? Tá top! Se você não conhece o editor Tem um vídeo aí dentro do canal falando sobre o editor, beleza? Onde que é cada informação aqui da coisa Eu não vou explicar isso agora Botão direito, eu vou clicar aqui em New Folder E eu já vou criar uma pasta pro nosso chão Eu vou chamar de Floor aqui, ó Vou colocar o inglêsão da galera Dentro desse Floor, a gente vai ter aqui uma pasta que vai guardar as imagens Pra gente criar o mapa, o chão ali Dentro dessas imagens, eu vou fazer aqui, realizar o download Copiando esse link Jogando aqui na URL Esse link tá na descrição aí pra você Pra você baixar É esse chão feliz aqui do jogo que eu estou fazendo O Gear Runner Essa é a versão 2 do chão Acho que a gente já tá indo pra versão 4 Então esse chão não é o jogo oficial Mas serve pra você estudar Então vou salvar aqui, fazer o download Deixa eu fazer o download na felicidade Feito o download, vou abrir aqui a pasta Vou deixar um pouco menor aqui A nossa janela Abri o default Abri ali a janela novamente do Windows Clica, arrasta e solta ali na felicidade pra gente do Floor Aproveitar que a gente tá nessa vibe de fazer download Vou fazer o download aqui também Do personagem, né? Esse personagem maroto Que é o Gale O personagem principal aí Essa também deve ser a 4ª versão do personagem O Lucas Que é o artista por trás de tudo isso Segue ele na Twitch Twitch.tv Barra Lucas M.M.L É um artista muito fera Bem legal as lives dele Pra você acompanhar Então Vou fazer o download aqui também Top Salvei ali Clica aqui no botão No download Já tá aqui baixadinho na felicidade O que a gente faz? Mesmo esquema Só que a gente vai ter que criar o do personagem Então eu vou criar aqui do nosso personagem New folder Vou chamar de Gale Nosso personagem Botão direito New folder de novo Cria a nossa images Pronto Nice Agora sim A gente faz o clique e arrasta famoso Então deixa eu abrir aqui A nossa janela Clique e arrasta Olha lá Pronto Tá ali nosso sprite Agora a gente tem que fazer duas coisas Conseguir fazer Realmente O personagem Parecer no mundo E fazer ele caindo É isso que eu quero Eu quero que ele esteja no top E ele caia Com alguma gravidade Alguma coisa acontecendo Depois a gente faz o chão E eu gostaria que ele travasse no chão É isso que eu quero Beleza? Então primeiro eu tenho que fazer o personagem Pra fazer o personagem Em botão direito A gente vem aqui em New E precisa de um tilesource O tilesource A gente chama de Gale também Se você não viu de tilesource Tem um vídeo aí de tilesource Vou pegar aqui nas propriedades E vou clicar em cima do Gale Pronto Tá nice Clica no palco Aperta o F E aparece aqui O nosso Gale Com todas as animações Transições aqui De andar De abaixar De dash E é isso Eu vou me preocupar só com O caminhar dele aqui Que ele caminha pulandinho Mas os quadrados dele A área de cada frame aqui Não é 16x16 É 45x45 Agora sim a gente tem Cada quadrado Cada tile aqui Na felicidade Vamos fazer a animação aqui De runner Ele está correndo Que vai do quadro 1 Ao quadro 7 Se você clica Você consegue ver aqui no topo Qual quadro está Repara Então do quadro 1 aqui Ao quadro 7 E a gente vai falar Que a animação é infinita Então um loop infinito Se você clicar aqui novamente Com o runner selecionado E apertar a barra de espaço Você consegue ver o Gale pulando Só que está com a animação Muito rápida FPS 12 é o que eu acho Que a gente está usando no jogo Vou deixar com 12 aqui Na felicidade Só isso Já está legal Está feliz Está saltitante Vou dar um CTRL S Para salvar Pronto Agora eu preciso De um Sprite Para colocar ele Porque o tile É apenas para juntar ali Cada das animações Se eu tivesse mais animações Você ia criando aqui No seu tile source Para criar um Sprite Botão direito Em cima da pasta do Gale Perdão E vai aqui Em Sprite Sprite Eu crio o Gale Dou um enter E está criado Clico ali realmente Seleciono o nosso Gale Aqui nas propriedades Tem a image Só que nossa imagem É um tile source Nosso tile source está aqui E ele fala qual a animação Que você quer padrão Só temos uma Ele aparece esse borrão Você clica em cima E aperta o F Pronto Top Se você clicar em cima Apertar a barra de espaço Já começa o Gale pulando A gente tem que arrumar Esse pixel suavizado Para arrumar Esse pixel suavizado A gente vem aqui No Game Project Top Em Game Project Lá embaixo Vai descendo Na felicidade mesmo Bem na felicidade Tem a parte de gráficos Aqui Tem essa opção Aqui de textura Muda Para a segunda opção Top Salva Se você voltar no Gale Ele vai ficar Pixado É padrão Suavizar Para deixar A imagem um pouco Mais feliz Só que quando a gente Está fazendo pixel art Isso é triste Suavizar pixel Se torna triste Porque a gente Quer os pixels Os pixels são lindos São bem bonitos Então está bom Está feliz A gente aproveita Aqui também E muda o tamanho Da área do jogo Eu não quero tão grande Eu quero de 640 por 400 É o tamanho da janela Do jogo Quando eu dou o CTRL B Ela mostra o tamanho Da janela Nessa proporção Aí quando eu dou um Maximizar aqui Fica mais interessante O pixel Então a gente vai fazer Dessa maneira Top Então é isso que a gente tem Agora para colocar no jogo De fato E aparecer ali Quando eu aperto o CTRL B Eu preciso de um GameObject Tudo no jogo É um GameObject Tudo que a gente quer Que mostre na tela Botão direito A gente clica em New E tem aqui O nosso GameObject E a gente escreve Game novamente Dá um Enter Agora sim Aqui do lado direito Vou clicar com o botão direito E vou adicionar Add Component File Eu quero adicionar O nosso Sprite Nosso Sprite adicionado Eu dou um F E ó O Gale está aqui na felicidade Pulando novamente Agora sim A partir desse GameObject O .go Não é de GoLanguage É de GameObject A gente vai Colocar ele dentro Do nosso Main Que é o nosso jogo Dentro da Main Aqui é a Collection Que junta A Collection Nada mais é Do que uma coleção De GameObjects Ou de Collections Ou de Factor De várias coisas Que a gente pode colocar Mas por enquanto Eu quero só colocar o Gale Então vou adicionar aqui Add GameObject Muito obrigado pelo follow Boas-vindas aí E vou dar um Enter Vou apertar o F Vou clicar em cima do Gale Deixando aqui no topo Selecionado A primeira opção Que é de clique e arrasta Que move O nosso Gale Então está movendo O nosso Gale Essa área verde Aqui é a linha verde E a linha vermelha É o eixo X O eixo X No sentido horizontal E o eixo Y Então se eu selecionar aqui Eu deixo ele bem no cantinho Eu quero ele meio no alto Do nosso jogo Vou deixar mais ou menos aqui Vou salvar Vou dar um CTRL B Para você ver o que está acontecendo Olha lá O Gale está parado ali Está bem pequenininho Aqui paradinho No marotão Se eu dou Diminuída nele Eu consigo ver Que ele está aqui Na felicidade Eu posso aumentar ele Caso você queira aumentar É só clicar aqui Na segunda Terceira opção E segurando no meio Você aumenta proporcionalmente Está vendo? A gente comentou disso também Em alguns vídeos Vou dar um CTRL B Novamente Vamos ver se vai ficar um pouco maior Fica um pouco mais interessante E o Gale vai ficar grandão Vou fazer ele agressivo Só para a gente conseguir ver Ele ver ele aqui na tela Beleza? Então está bom Essa é a estrutura que nós temos Vou clicar novamente Na primeira opção E jogar ele um pouco mais para cima Para você arrastar Dentro do palco Segura o botão do scroll E clica Que você consegue arrastar Isso é muito comum Em coisas de 3D 3D Max Essas coisas famosas Blender Usa essa esqueminha Vou salvar aqui E está pronto Agora a gente tem que colocar O nosso chão Para colocar o nosso chão A gente vem no floor Faz o mesmo esquema Botão direito A gente clica aqui em new E em new a gente vai Atar o source Escreve floor Opa Floor Dá um enter E aqui embaixo Em images A gente vai selecionar A opção floor Selecionada a opção floor A gente consegue ver Todo o ácido do chão Felizmente Ele é 16 por 16 Então já está tudo certinho Aqui Está vendo? Cada área é 16 por 16 Perfeitamente Cada quadrado Só isso que a gente precisa fazer Nada além Não tem uma animação Aqui não tem nada Para a gente se preocupar Vou clicar aqui Com o botão direito Novamente Vou em new aqui E agora Eu não quero criar um sprite Eu quero criar um tile map Eu quero criar um mapa É como se fosse o level Do seu jogo Como se fosse não A gente usa para o level Vou chamar de floor Porque a gente não tem um level Aqui a gente só tem um floor mesmo Vou dar um F Perdão um F não Primeiro aqui embaixo Tile source Eu vou selecionar O nosso saudoso floor Aqui Nosso floor tile source Agora sim eu vou apertar um F Mentira Não vou não Vou só tirar o scroll E vou apertar a barra de espaço Cadê? Ah Bacila aí Tem que clicar em cima da layer Para você conseguir ver O nosso rolê Aqui Cadê? Ah agora sim Barra de espaço Seleciona uma área Que você quer desenhar Clica em cima dela E aí você vai ver Que está meio grandão Você vai ter que diminuir No scroll Para conseguir achar Então eu quero criar aqui A pontinha Depois que eu quero criar Essa parte de baixo Depois Esse rolê Eu não vou entrar muito Nos pontos aqui De fazer bonito Assim Colocando cada textura Não, não vou Desculpa, não vou Quero deletar isso aqui Ctrl E Perdão Shift E E clique em cima Que apaga Aí depois tem que apertar Barra de espaço Selecionar o chão novamente Então eu vou selecionar O chão assim mesmo Mais ou menos Como está aqui Vamos preocupar tanto Não vou fazer um chão grande Também Para a gente não ter Tanta preocupação Beleza? Recomendo que você faça Algo procedural Quando você vai fazer Algo assim É mais legal Mas no fim Você acaba tendo Que fazer algum chão Então não tem muito Como fugir disso Vamos fazer um chão Aqui legalzão Acho que isso aqui Encaixa, encaixa Show Para a gente fazer Esse finalzinho Ficar bonito aqui Não resisti Falei que ia fazer Um chão pequeno E estou fazendo Um chão gigantesco Já Não consigo Eu tenho que fazer Um chão legal Vai apertando Barra de espaço Clicando Na suavidade E vai desenhando O seu chão Aí Feliz Beleza? Agora esse meio Aqui eu vou fazer Meio que tudo igual Top Aí você pode selecionar Outras coisinhas aqui Só para dar um charme E isso é o suficiente Então esse é o nosso chão Essa réplica do nosso chão Inicial Eu quero fazer O game cair em cima Desse chão Mas para fazer ele Cair em cima do chão Eu tenho que colocar ele No main No main collection Na tela Se eu der o ctrl v Não adianta Eu criei tudo Mas ele não está aqui Para fazer isso A gente tem que ir lá No main Clicar Opa Clicar aqui no main Clicar com o botão direito E adicionar o que? Uma collection Ou um game object Eu não tenho nenhum dos dois E agora? Como é que eu faço? Pô Vamos lá né No floor Eu tenho que clicar Com o botão direito E adicionar aqui o nosso game object Criar o game object do floor Então vou criar o game object do floor Botão direito em cima do floor Add component file E a gente adiciona o floor aqui O tilemap do floor né Top? Vou dar um F aqui É para ele aparecer na tela Apareceu aqui na tela Para a gente Ah quero deixar ele maior Sem problema Você clica lá e deixa maior Ou move ele Como você quiser Eu acho que maior não dá na verdade né Acabei de descobrir que não dá para Deixar um tilemap maior A gente teria que trabalhar O tilemap para ficar maior mesmo Vou dar um CTRL B Salvar aqui Dar um CTRL B E repara que ainda não apareceu no jogo A gente tem que ir lá no nosso main Agora sim Botão direito Add component file Perdão Add game object file E seleciona o nosso floor Pronto Saudoso floor ali Eu acho que o game ficou um pouco grande Em relação ao chão Vai ficar bizarro Mas vai ficar interessante Vou dar um CTRL B E vamos ver o que acontece E aí que é a parte interessante Que é a parte desse vídeo A parte de collections Você pode fazer tudo Mas o game não cai O chão parece que não tem reação nenhuma Eu tenho que conseguir fazer o game cair Para o game cair A gente tem que adicionar Uma colisão no game Então lá dentro do game Vamos começar com ele Eu quero fazer ele cair Clico com o botão direito Perfeito E eu adiciono aqui Uma collision Tem aqui Collision object Vou adicionar uma collision object A collision object Ela tem algumas propriedades Eu vou me atentar apenas em uma Aqui nesse vídeo Que é a dynamic Eu vou deixá-la selecionada Que é a padrão O que é a dynamic? Você passa toda a responsabilidade De física para o jogo Então o jogo Ele tem uma física própria Usando uma parada Chamada box 2D A default na verdade E a gente vai usar isso Ao nosso favor Então já tem a física pronta O objeto já cai O objeto Ele rotaciona Se ele colidir com algo Aqui Ele rotaciona Ele já tem fricção Ele já tem massa O que é isso basicamente? Esses itens aqui De configuração Se ele vai deslizar Se o objeto vai deslizar Se o objeto vai quicar A gente pode ver Essas partes aí no detalhe E qual que é a massa Desse objeto Então eu vou salvar aqui Vou dar um CTRL B E vamos ver o que acontece Nada aconteceu Ah Por que nada aconteceu? Boa Porque eu tenho que falar Qual que é a área de colisão Para a gente falar Qual que é a área de colisão Clica em cima Com o botão direito A gente tem aqui ADD Shape Eu vou clicar Adicionar um shape Beleza um quadrado Eu não recomendo Que você use para 3D Esse cápsula Foque em apenas dois shapes O quadrado E a elipse Apenas esses dois E aí com os nossos Saudosos Elementos Aqui em cima Esses três A gente consegue mover O nosso box Tá vendo? E além de mover A gente consegue também Aumentar o tamanho Do nosso box Proporcionalmente Ali no eixo X Perdão No eixo Y E proporcionalmente Também No nosso Eixo X Perdão Eixo Y é vertical Boguei aí Desculpa Aperta a barra de espaço Deixa o guio selecionado Aperta a barra de espaço Para ver se está Mais ou menos interessante Essa área de colisão No pulinho Deixa ela rolando E aí você vai Aumentando E movendo O que eu recomendo Que você use? Teclas de atalho Então o Q Aqui é o primeiro O W Perdão O W é o primeiro O nosso E É o segundo E o R É o terceiro Então o primeiro move O segundo rotaciona E o terceiro faz Mudar o tamanho Size Resize Sei lá Um nome bonito em inglês Que você quiser saber Então vou clicando aqui Com os atalhos Agora estou usando os atalhos Estou apertando o Q O Q não O W Perdão Vou apertar aqui o E Não é o E É o R E vou subir um pouquinho Apertar o W novamente E levantar um pouquinho Parece que está ok Beleza? Está saindo um pouquinho Só a cabeça Mas tudo bem aqui Para o vídeo já está bem legal Ctrl S Agora sim A gente tem uma área de colisão E tem também um shape Repara que quando eu tinha dado Ctrl B E a colisão não tinha o shape Eu tinha dado uma dica Aqui no console No Builder Errors Collision Object Has No Shapes Está faltando um shape No nosso Collision Object Então a gente tem que colocar E ele fala qual é a colisão Aqui né Aonde que está essa colisão Que no caso É no Gale.go Agora se eu der um Ctrl B Já vai rodar aí Bonitinho Vamos ver se ele vai cair Olha lá Está caindo Beleza? Na suavidade Mas não acontece nada Beleza? Não acontece nada mesmo Bem triste Por que? Ele não colide ali com o chão Porque o chão Não é uma área de colisão Então a gente tem que colocar Uma área de colisão Em um Tile Map Aí é um pouco diferente Não é dessa forma Vou mostrar para você Como é que faz Vamos ver se eu lembro Não sei se eu lembro isso Então aqui dentro Aqui dentro A gente tem a Collision Aqui Está vendo? A gente tem essa parte De Collision aqui Nesse Collision Você vai chamar Exatamente a sua imagem Você clica aqui na imagem E dá um Entra Aí já passa tudo Como uma colisão E aqui tem uma Collision Default Se não me engano Essa é uma Collision Default É uma Collision Default Certo? E aí você consegue selecionar Qual é a área de colisão Que você quer Beleza? Você selecionou Que é apenas Essa parte de cima A parte de baixo Não vai colidir Mas se você quisesse Colocar duas áreas De Collision Não tem problema Você clicaria com o botão direito Adicionar E adicionaria mais O Collision Group Aí você poderia separar As colisões Mas essa colisão Ela tem um nome Está como Default Vamos chamar de Floor Vamos chamar de Chão Ela precisa deixar A gente precisa deixar Um pouco mais declarativo O nome e tudo mais Para ficar mais fácil De achar Então a gente já sabe Que Floor É o nome dessa Collision Caso a gente precise Programar alguma coisa Para saber o que Collision com o que E tudo mais A gente faz dessa maneira Beleza? Então esse é o Floor Está nice Então tá bom Teoricamente já estaria pronto Se você desce o CTRL B Você fala Pronto Está suave Agora já vai O Gale vai colidir Ali com o chão Conforme ele cai Ele colide Ainda não Porque dentro Da Default Você tem que falar O que colide com o que Tem coisas que de repente Você não quer criar colisões Tem por exemplo Dois personagens Você quer que os personagens Se passem entre eles Você não quer que os personagens Se colidam dentro do jogo Mas os inimigos Com o personagem Com o herói Se colida Então você tem que controlar Isso de alguma maneira Como que a gente faz isso? Aí vem a sacada Vem a sacada Muito feliz Como é que a gente faz? O rolê é o seguinte Aqui no nosso Gale A gente tem a nossa colisão Beleza? A nossa colisão Ela tem o grupo E o Mask O grupo É o nome Do Gale Beleza? É o nome de colisão Grupo para o Gale Então por exemplo Se você tiver personagens E o Gale é um desses personagens Você vai ter outros personagens No seu jogo Outros heróis Você pode chamar de herói Pode chamar de player Pode chamar de shakratas Como se você quiser No inglês eu sou ruim aí Mas aqui eu vou chamar de Gale mesmo Porque ele é o único personagem Dentro desse mini jogo Que a gente está fazendo aqui Como exemplo Nesse tutorial Então eu vou salvar E o Mask é o que? Você tem que falar com o que? O Gale colide Então no nosso caso É o Floor Então a gente vai colocar aqui Floor Olha lá Floor Ops Desculpa É o nosso Floor Que é aquele ID Que a gente colocou na Mask Vamos ver se vai funcionar Sempre tem uns detalhes Que eu esqueço Aí se eu esquecer algum detalhe Eu lembro aí Essa parte de colisão Com o Tile Set É meio chatinho mesmo Mas vamos ver se a gente Vai lembrar e legal Olha lá Faltou alguma coisinha Vamos dar uma olhada Na área de colisão aqui A gente tem aqui Cadê o Tile Map Aqui o Tile Source Perfeito Faltou uma parada aqui Aqui na verdade A gente tem que No Tile aqui Adicionar também Uma Collision Se eu não me engano E essa Collision É isso mesmo Eu esqueci da colisão aqui Então vou adicionar Uma Collision aqui E essa Collision É um pouco diferente Ela não vai ter um shape De Collision ali Com o botão direito Como é que a gente faz Essa Collision? Você tem a Collision Shape Aqui Você vai selecionar O nosso Tile Map Aí dá um Enter Pronto Agora eu acho Que é o suficiente Vamos descobrir Se está faltando alguma coisa Se faltar Eu vou dando as dicas Para você Vamos ver Olha lá Olha que interessante Primeira coisa que aconteceu De muito louco É que o chão Começou a cair O chão começa a cair Junto com o Gale E nunca vai colidir Dessa maneira Para deixar o chão parado Como que a gente faz? Aí a gente pega O chão E muda o tipo De colisão dele A gente põe Como cinemático O cinemático Ele não respeita A colisão do mundo Ele tem colisão Com os objetos Que são dinâmicos Mas ele não respeita O do Box 2D Você teria que configurar A sua própria colisão Beleza? Todo o seu evento De física E tudo mais Se você fosse mexer no chão Se o chão explodisse Alguma coisa do tipo Tem que ser programado Você programa isso O do Dynamic Você deixa a default E cuidar da colisão Para você Então eu vou salvar Vamos ver se vai rolar Ctrl B Vamos ver se vai agora O chão já ficou parado Já foi um sucesso Ainda não foi Ah Mais um detalhe Eu esqueci de colocar A colisão aqui Lembra que a gente colocou A colisão ali no grupo E tudo mais? Aqui a gente tem que fazer A mesma coisa Como é que a gente faz isso? Aqui a gente fala O nosso grupo Que é o floor Que é o nosso chão E aqui a gente coloca O nosso gale Vou salvar Vou dar um Ctrl B E vamos ver se rola Vamos ver se vai agora Será que vai? Olha lá Já foi Beleza? Então faltou só esse detalhe Para a gente colocar E repara que a colisão Ficou ruim Porque ficou no topo Tinha que ficar no meio do chão Então a gente tem que mudar Essa colisão Como é que a gente muda? A gente muda aqui Lá no nosso Tile Map É aqui No nosso Tile Source A gente tem que trocar A gente não quer Nesses elementos A colisão A gente quer nos de baixo Então a gente tem que deixar Nos de baixo aqui Para remover Eu não lembro Como é que faz Deixa eu ver como é que faz Eu acho que é só Selecionar vários nada E clicar É isso mesmo Tira a seleção ali do chão Do floor E clica Aí ele remove normalmente Ou se não só clica e arrasta Que também remove Agora vai ficar nesse de baixo Que é o interessante O chão nessa parte de cima Não deveria colidir Para parecer que o gale Está andando pelo chão Vou salvar Dar um Ctrl B E vamos ver Se vai rolar legal Eita Não rolou legal O que aconteceu Ah na verdade rolou Isso ficou legal Ele está caindo Porque tem uma diagonal No chão O gale está Atrás Na verdade Atrás do chão Dá para a gente mudar Essa parte aí do eixo Como é que a gente muda Essa parte do eixo Deixa eu fechar aqui Você vai Ir lá no seu main Aí é importante Fazer no main mesmo Clica em cima do gale E muda o eixo Z Aqui no position Você vai colocar 0.1 Coloca fracionado Beleza? Porque é o jeito Que a default faz as coisas Ele não trabalha Com números inteiros Nessa parte Funciona um pouco melhor assim Então a gente está falando Que está à frente Por quê? Porque o chão Está no zero Essa é a ideia Vamos dar um Ctrl B E vamos ver se funciona Se funcionar está nice Deixa eu ver Ih, espera aí Minha câmera eu levei agora Que está na frente Deixa eu jogar aqui para o lado O gale Olha lá Mas funcionou Deixa eu te mostrar aqui Vacilei Deixei minha câmera aí na frente Deixa eu puxar para cá Ah, não tem problema Deixa ele pequenininho E eu clico e arrasto aqui Pronto Só para vocês verem Foi mal Vacilei Ah, na verdade O que a gente pode fazer? Pode fazer melhor Em vez de mudar aqui Eu mudo aqui Olha lá Clica e arrasto Clica em cima aqui do gale Acabei de ver o chat me avisando Que a câmera estava na frente Eu esqueci De fazer essa treta aqui De colocar o papelão Colocar o papelão Aí pronto As vozes aqui na Twitch.tv Barra Marco do Dev Me avisaram aí Olha que interessante Agora sim Beleza? Agora o gale está bonitinho Lembra toda aquela parte de física Que eu falei que já tem no jogo? Repara que essa inclinação É porque o chão tem uma inclinação aqui É muito interessante isso Então ele já preparou essa inclinação Ô Rafaela Mais sem da promessa Ô louco Muito obrigado pelos 100 bits A Rafa tem uma promessa A Rafaela, né? Já ficou íntima, hein? A Rafaela tem uma promessa Que toda live que eu fizer Se eu comprometer a promessa De manter os 520 dias Fazendo live Ela vai dar 100 bits Todos os dias Loucura, loucura Olha lá Então beleza Então a gente está aqui Já caiu Eu agradeço Eu agradeço muito Por incentivo do meu trabalho Já funcionou Mas eu não quero que ele quique Do jeito que quicou E eu não quero que ele rotacione Aí como que a gente faz? No Gale aqui Perdão Deixa eu voltar ali Que é mais fácil No Man Eu clico em cima da Collision E aqui na Collision Eu tenho aqui Lock Rotation Se você colocar esse Lock Rotation Ele não rotaciona já Vou dar um Ctrl B Para você ver Olha lá Está caindo legal Bacanudo Olha lá Não rotacionou, viu? Ele estava rotacionando antes Já funcionou Eu não quero que ele quique também Se eu não quero que ele quique É o Eu acho que é esse daqui Eu sempre confundo esses dois Eu não lembro se é esse que quica Ou é o de baixo Eu sei que um que é o que desliza Que faz ele deslizar Que faz ele ter menos atrito Ou mais atrito com os objetos E o outro é sobre o chão Então eu vou colocar zero aqui E zero no chão Eu tenho que colocar zero nos dois Porque ele faz uma média dos dois objetos Então senão não vai dar certo Aí a média vai ser para cima Ele vai quicar, né? Vamos ver se agora vai Olha lá Esse não é o de quicar Já descobriu que esse não é Esse é o de deslizar Então eu vou voltar aqui 0.5 Só para a gente deixar aí Vou salvar Vou ali também 0.5 Olha, o chat já estava até me avisando Não, não é esse É o outro É o fricção Zero E aqui na collision Também zero Vou dar um Ctrl B E vamos ver se vai Agora a ideia é que ele não quique Né? Oxe Peraí Eu acho que eu não tinha salvado, hein? Acho que eu não tinha salvo Deixa eu... Acho que não Acho que... Eu tinha quase certeza que era o de baixo E eu não tinha salvo Deixa eu dar um bisu aqui 0.1 Perfeito Tá bom Os dois estão salvos, né? Então agora tá Vou colocar como zero Nesse daqui E zero de cima, galera Vou dar um Ctrl B E vamos ver se vai Vamos ver se vai ser legal aqui Ih Buguei Deixa eu ver aqui Zero também E zero também Será que é por... Não é por conta da massa Eu tenho esse controle mesmo Não tô zoando Eu fiz tudo o jogo Vamos ver se agora vai Parou Não tinha que ser os dois Eu tenho certeza Mas quando eu coloquei no de cima É que parou, né? Foi agora Então eu vou voltar aqui na Collision O 0.5 aqui Aqui O 0.5 Vou dar um Ctrl B Vamos ver se vai agora É, pro jeito tem que ser nos dois Eu não sabia Olha que interessante Que loucura Tem que ser nos dois Que loucura Eu não lembrava disso Eu não lembrava mesmo Para não quicar A gente tem que jogar nos dois Aqui Aparentemente é isso Vamos tentar só mais uma vez Eu gosto de ser insistente E entender o que eu tô fazendo Faça isso, beleza? Eu não tô salvando Eu tô vacilando Eu tô vacilando Eu não tô salvando Eu tô querendo que dê resultado Calma lá Ó, beleza Então tá Tá 0,0 Eu quero fazer um último teste Me desculpe Mas eu tenho que fazer esse teste Vou criar aqui na Collision E vou deixar aqui 0.1 Vou salvar Beleza, tá salvo agora Vou clicar aqui no de cima E vou deixar também Ahn Olha que sacanagem A gente vai aprender mais uma coisa 0.1 Ah, salvou Agora salvou tudo Vou dar um CTRL B E vamos ver Era só uma opção Eu tenho quase certeza disso Aí, ó É só a segunda Ah, só tava faltando os CTRL S Maroto ali, né? Então funcionou agora Perfeitamente aí Beleza? Então é assim que a gente trata A colisão no jogo Só mais um detalhe Se você quer melhorar A física do jogo Pô, tá muito lento, né? Não tô gostando Você pode melhorar de várias formas Você pode melhorar no próprio objeto Aumentando a massa dele Coisas desse tipo Ou você pode trabalhar No Game No Game Isso No Game Project Você tem uma parte de física aqui Que dá pra você mudar a física, ó Ele tem a gravidade No eixo Y No eixo X E no eixo Z Então se eu quisesse mudar a gravidade aqui, ó Pra deixar um pouco maior Um pouco mais interessante Vamos ver o que acontece A gente colocar 400, por exemplo, ó Menos 400, ó Repara que o objeto, ó Vai cair um pouquinho mais rápido Ou não, né? Deixa eu ver aqui se eu salvei Não salvei Ah, pegadinha Dá o Ctrl V aqui de novo Olha lá Caiu mais rápido, tá vendo? Então a gente pode até subir agora O Gale aqui no nosso Map Nosso Main, perdão Subiu um pouco mais A gente consegue ver ele caindo agora Uma velocidade mais interessante, né? Uma física mais agradável pra gente Se quisesse fazer ele quicando Daria Se quisesse fazer ele jogando uma fumaça Igual eu faço no meu jogo Daria Dá pra fazer bastante coisa, beleza? Então é isso que eu queria mostrar pra você Todo esse sofrimento é interessante Desculpa por ter deixado a camerazinha aí na frente Mas eu acho que você não perdeu nenhuma parte do conteúdo E é isso Muito obrigado mesmo Obrigado aí pela presença Deixa eu mudar a câmera aqui Parabéns pela postura De ter mantido até o final do vídeo aí Trocando conhecimento Qualquer dúvida Cola na twitch.tv Barra Marco Bruno Dev Ou deixa aí nos comentários Nos comentários de vez em quando eu esqueço de ler Eu sou meio desatento ao YouTube O meu foco fica mais ali na Twitch mesmo Beleza? Brigadão E te espero na Twitch Falou! E aí Tchau, tchau.